Este mês o trabalhador vai receber um depósito extra na conta do FGTS. É que o governo vai dividir a metade do lucro obtido com a aplicação financeira do Fundo de Garantia. Mas ao contrário das contas inativas, esse depósito só vai poder ser sacado nas condições previstas como a compra da casa própria. Um dinheirinho inesperado sempre é bom. Com certeza, é bem-vindo. Até o dia 31 de agosto, o trabalhador vai receber um depósito extra na conta do Fundo de Garantia. Mas onde vem esse dinheiro, hein? Esse dinheiro é a metade do lucro obtido pelo FGTS no ano passado. O FGTS é um fundo de investimento. Esses investimentos podem gerar retornos, podem gerar lucros. Ao todo, serão depositados 7 bilhões e 200 milhões de reais. Cerca de 88 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. Em média, cada conta vai receber quase 30 reais. A notícia gerou dúvidas nos trabalhadores. Eu já saquei esse dinheiro do FGTS. Mesmo assim, eu ainda tenho direito? Elas sacaram agora. Como vai ser distribuído em função dos saldos em 31 de dezembro, sacaram depois. Então, esse saldo vai ter mais um crédito lá. A conta é mais ou menos assim. A cada 100 reais de saldo, o trabalhador vai receber 1,93 reais. Apesar do dinheiro depositado, só em situações específicas ele pode ser sacado, como a compra da casa própria ou tratamento de saúde. Para saber qual é o seu saldo no FGTS, basta acessar a página da Caixa na internet. Para saber qual é o seu saldo no FGTS, basta acessar a página da Caixa na internet. Para saber qual é o seu saldo no FGTS, basta acessar a página da Caixa na internet.